A perícia irá apontar a dinâmica de um acidente que matou duas pessoas e deixou outras quatro feridas no fim de semana na rodovia Romero Severo Lins, em Martinópolis. Segundo a polícia rodoviária, um carro com quatro ocupantes saiu repentinamente de uma estrada rural e entrou na rodovia, momento em que foi atingido na lateral por outro automóvel. Duas passageiras, uma de 74 e outra de 89 anos, que estavam no veículo que cruzou a pista, morreram. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para Santa Casa de Martinópolis. Nenhuma delas corre o risco de morte.